Eu busquei conhecer um esporte, um esporte diferente de aventura, mas que traz muitos benefícios para a nossa saúde. Ele é feito em meio à natureza. Eu me arrisquei a fazer esse esporte. Aí essa é a parte mais complicada da matéria. Espia aí vocês em casa. Nossa rota é rumo ao leste de Florianópolis. Mais precisamente, direto para o cartão postal que é a Lagoa da Conceição. A nossa missão? Conhecer mais sobre um esporte que sempre tem gente praticando na Lagoa. O Stand Up Paddle, que traz vários benefícios para a saúde. O primeiro e o benefício mais importante é que ao praticar uma atividade física outdoor, envolto na natureza, você já tem o benefício do bem-estar, alivia o estresse do dia a dia. Então a gente pode utilizar, na verdade, como uma atividade de lazer. É uma proposta para uma atividade esportiva e de lazer também, para que você possa relaxar. A atividade física, você vai estar em uma hora queimando de 800 a 1.200 calorias, dependendo da situação do dia. A água mais agitada, você queima mais calorias. Você vai a 1.200. E com aquela água paradinha, com aquela condição flat que a gente chama, você vai estar com certeza queimando 800 calorias, além de estar realizando exercício de forma isométrica. Você vai estar trabalhando todos os músculos, todos os grupos musculares do corpo. Mas não é para sair por aí com a prancha não. É preciso antes estar atento às indicações de segurança. Utilizar os equipamentos de segurança, colete salva-vidas, que é muito importante sempre, e a cordinha de segurança. Também, a gente recomenda que a pessoa navegue, a rota de navegação seja paralelo, próximo à costa. Que são áreas destinadas ao lazer e áreas de navegação são perigosas para a prática de esporte de remo. Então, aqui na Lagoa da Conceição, você tem uma extensa área e um lugar perfeito para praticar o lazer. Porque é proibida a rota de navegação nesses um quilômetro e meio aqui. Bom, gente, depois de saber de tantos benefícios, chegou a minha vez, eu vou me arriscar. Eu não sei se vai dar certo, enfim, mas é importante a gente saber. E o Léo está aqui para me ajudar na questão de segurança. Léo, agora você já trouxe o colete. Daí para frente, o que mais eu preciso saber para fazer tudo de forma segura? Certo. Após o colete, então, a gente vai passar uma instrução de remada, de segurança. E você já vai conseguir desenvolver com segurança o esporte ali dentro da água. Ninguém pode ir para a água sem o colete. O colete já é térmico, ele ajuda também a manter a temperatura do corpo. Ele é higienizado. A cada cliente que entra, ele já vai receber o colete higienizado. Então, após isso, depois do primeiro equipamento de segurança, vai fazer toda a instrução de remada. A gente vai mostrar uma área mais segura, permitida por stand-up. E aí vai conseguir desenvolver com segurança e diversão. Bom, gente, então agora eu vou para a beirinha d'água e vocês vão ver o que vai sair. E aí Bom, gente, então, agora eu vou para a beirinha d'água. Depois dessa minha queda, eu não desisti e voltei para mais uma voltinha. Hora de subir novamente com calma na prancha, respirar fundo, tentar me equilibrar. Agora dá até para dar um sorriso. E quem sabe levantar o remo. E concluir a minha super aventura de hoje. Olha, gente, até sentei aqui na prancha para dar uma relaxada na beira da lagoa. Vocês viram, né? Eu me atrapalhei um pouco no final, eu caí. Mas é muito legal e ter aquela sensação de realmente você estar contraindo os músculos do corpo, de ter equilíbrio, de postura. Eu fiz agora um pouquinho e digo para vocês, é uma excelente dica aí. É bem legal, é bem interessante. Principalmente em dias, assim, lindos como está hoje. Um belo dia de sol. Então, é uma excelente opção de esporte aí ao ar livre. E nada melhor do que curtir a natureza, praticar esporte e se divertir. Uma excelente pedida. Tchau, gente. Até a próxima. Bom, eu disse para vocês não rirem, mas foi uma experiência bem bacana e eu super recomendo porque já vale a pena. Está praticando esporte e no meio da natureza já está, já vale muito a pena. Vou me arriscar a fazer outros esportes.